Olá gente, tudo bem? Hoje vamos gravar a aula da Boo, do Monstros S.A. Essa Boo fará parte de um painel de aniversariante. Para começar, vamos usar uma bola número 70. Esta será a cabeça. Vocês têm essa marcação, né, que é essa linha que já vem na bola. Vocês vão pegar o meio, aonde tem um circulozinho, ó. Vocês vão dividir ao meio. Assim. Depois vocês vão deixar mais ou menos um centímetro. Ó, aqui eu tenho aquela marcação da bola, né, que já vem nela. Eu tô deixando mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio. Feito isso, vou pegar o estilete. Vou cortar até o risco. Deve ficar assim. Feito isso, tem essa lateral. Eu vou tirar uma tampinha de cada lateral. Ó, assim. Vamos pegar o estilete e tirar essas bordas. Podem tirar toda essa borda. Ó. Deve ficar assim. Com uma lixa, iremos lixar a nossa bola. Vamos pegar a nossa bola. Se inscreva no canal. 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 Com cola quente, vamos levantar e passar cola. E aí 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 Vamos passar ali, tirar o excesso e fazer nossos bochechinhos. A décima neira. Pegar a tinta vermelha, tinta vermelha não, desculpa, a tinta preta e fazer dois pinguinhos. Reserva a nossa cabeça, deixe secar. Para o pezinho, estaremos utilizando o modelador pera do ateliê MEG ART modeladores para enviar. Usaremos o menor tamanho. Pegamos um pedaço de EVA, um pouco maior do que o nosso modelador, e iremos aquecer. Vamos dar uma puxadinha para não enrugar. Com cola quente, passaremos em nosso elevador. Deve ficar assim, vou deixar esfriar. Reserva e deixe esfriar. Aqui eu já trouxe o molde da manga enrolado no bracinho. Vocês vão ter o molde da manga e do bracinho. O que iremos fazer? Vamos pegar tinta rosa ou vermelha, ou maquiagem, e vamos passar aqui no meio. Só para dar uma escurecida. Vamos pegar um boleador de biscuit, tipo esses. Vamos dar uma aquecida nessa mão e vamos bolear. Vamos pegar o molde do vestido. Vamos dobrar, e vamos passar uma cola. Deve ficar assim. Vamos cortar mais ou menos um centímetro. Vamos aquecer. Vamos aquecer. E vamos dar uma leve esmagadinha. Vamos cortar o nosso pezinho, que já está frio. Vamos colocar um pezinho ao lado do outro. Passamos um pouco de cola e unimos. Vamos pegar a nossa blusa. Vamos dar uma abridinha embaixo. Vamos pegar um retalhinho de EVA, mais ou menos quatro dedos. E vamos fazer um cone. Vamos colocar dentro do corpinho. Vamos passar cola no conezinho e na ponta da blusa. Vamos colocar o nosso pezinho e colocar a blusinha, apertando. Deu uma segurada. Vamos passar cola no pescoço. Cuidado com a nossa peça que ainda está molhada. E vamos colar. Cole a cabecinha um pouquinho virada para lá. Vamos pegar nosso braço. E também vamos colar. Vamos lá. Vamos. 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 O nosso boneco deve ficar assim. Vamos pegar um laço e passar cola quente. E colar. Essa bonequinha é para colar em um painel. Então ela vai estar colada em um painel. Ok? No próximo vídeo estaremos ensinando a montagem desse painel. Espero que quem tenha gostado compartilhe. Deixe seu like. Lembrando que o modelador usado hoje foi o modelador da Ateliê Mag Artes. Que é o modelador Fit Pera 2. Que é composto por 4 peças. Lembrando que na aula anterior fizemos este. Que será acompanhado com ela. E na próxima aula teremos a montagem da peça. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.